Porque é importante para nós saber que somos indignos, servos e dependentes, além disso nos ajudar a orar de forma correta, para que mais isso serve? Bem, aqui em nossa igreja, os irmãos não sabem de muitas lutas que sobrevêm a irmãos nossos que estão aqui. E aí, há irmãos que sentam do seu lado, que passam ou estão passando por problemas de sofrimento que vocês não podem imaginar. E algumas vezes, esse sofrimento chega a níveis tão grandes, sai tanto da experiência comum, nós sabemos que o ser humano neste mundo sofre. É a experiência comum do ser humano ter problemas, isso é normal, é comum isso acontecer. Mas, algumas vezes, alguns irmãos experimentam coisas que saem da curva, saem da experiência comum das pessoas, eles sofrem mais do que o normal. E quando isso acontece, então, nós os pastores nos reunimos, e nós formamos um pequeno batalhãozinho, um batalhãozinho de cinco pastores, e nós vamos na casa da pessoa, e nós vamos na casa da pessoa, e nós vamos na casa da pessoa, dizendo, olha, nós sabemos o que você está enfrentando. E nós estamos aqui com os seus pastores, e nós não sabemos o que dizer, e não sabemos o que fazer. Nós não temos um braço comprido o suficiente, para alcançar a solução disso que você está enfrentando. Nós não temos. Nós não temos forças nesse braço curto, nós não temos forças para resolver essa questão que está assolando a sua vida, a sua família, a sua história. Nós não temos, mas nós estamos aqui, para demonstrar a nossa amizade, o nosso apoio, a nossa solidariedade, nessas horas. Dizer que estamos ao seu lado, e se há tantas perguntas que você faz, para as quais nós não temos respostas, nós queremos experimentar esse tempo de ignorância de respostas, queremos experimentar com você. Nós vamos sentar com você, e vamos ficar com você sem respostas, e vamos estar juntos sem respostas, orando juntos, e apoiando-nos mutuamente. Por que, em face dessas coisas, uma lição como essa é importante? Por que é importante saber que somos indignos, servos e dependentes, quando o sofrimento vem, de modo que nós não sabemos o que fazer? Por que é importante saber que somos indignos, servos e dependentes, porque essa visão, essa visão nos ajuda a ter a atitude certa. Muitas vezes, eu não vou saber porquê, certas coisas estão acontecendo comigo, muitas vezes, eu não vou saber porquê, determinada calamidade veio sobre mim. Muitas vezes, muitas vezes, eu vou ficar questionando, porquê isso está acontecendo, porquê isso me sobreveio, muitas vezes, isso vai acontecer comigo. E essa visão, acerca de quem nós somos, vai nos ajudar a enfrentar a situação, sabermos que somos indignos, servos e dependentes. E essa visão, acerca de quem nós somos, vai nos ajudar a enfrentar a situação, sabermos que somos indignos.